Olá, meu nome é Melissa, sou médico oftalmologista do Centro Oftalmológico de Minas Gerais especialista em oftalmopediatria e estrabismo. Hoje vim aqui para dar algumas dicas sobre o retorno às aulas virtuais. Sabemos que a exposição prolongada às telas pode ser prejudicial à visão e venho aqui hoje dar algumas dicas para que esse retorno possa ser de forma mais saudável e segura. A primeira dica que venho dar para vocês é sobre a distância para se assistir à aula com os dispositivos eletrônicos. Sabemos que aproximar muito a tela faz mal à saúde ocular e exige um esforço maior da visão. A melhor distância para se assistir às aulas é de em torno de 60 centímetros, principalmente para crianças e adolescentes. Evitar assistir às aulas com o uso de celular, tablets. A melhor posição seria espelhamento em TV, mas se não for possível, usar computadores com essa distância ideal. A segunda dica é a postura. Sabemos que a má postura por tempo prolongado pode gerar dores musculares, torcicolos e até mesmo atrapalhar o desenvolvimento ósseo se as crianças forem muito pequenas. A ergonomia é tudo. A terceira dica é sobre o ambiente onde essas crianças estão assistindo às aulas. Que seja um ambiente saudável. Abra as janelas, deixe um ambiente muito arejado, com luz natural, evite barulhos, crie um ambiente propício para assistir às aulas. Então é isso pessoal, em breve volto com mais dicas. Continuem nos acompanhando aqui nas redes sociais.